Eu fiz uma oferta irrecusável pro dono da Nomad Blue Jam 100% Azul, de mais de 300 mil reais, parte em dinheiro, parte em skins. E depois de muita negociação, essa foi a resposta dele. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro, animais simples do que pensas. Recentemente eu comecei a compartilhar com vocês os meus planejamentos em relação a investimentos em skins High Tier de CSGO. Eu sei que às vezes não conecto um pouco a realidade de vocês, porque os itens que eu tô procurando custam centenas de milhares de reais. Mas tem certeza que muita gente fica curiosa pra saber como que eu invisto o meu dinheiro em skins CSGO, já que só no ano passado eu lucrei mais de um milhão comprando e vendendo skins. E o meu foco no momento era pegar uma segunda faca Blue Jam, que seria essa Nomad Knife com o Pattern 577 Float Minimal Wear, pra casar perfeitamente com a minha Karambit 442, usando uma de um lado e outra do outro, né? Uma TR, uma CT, como eu sempre gosto de fazer e antigamente eu fazia isso com o Rubi Safira, agora o jogo tá diferente. Bom, o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês a história rapidinho. Só existem quatro facas dessas que foram conseguidas aí em caixas até hoje, sendo que essa daqui seria a mais cara por ser Stash Track, que tá no inventário do Monese. E a com o Float mais alto não tem muito interesse, assim, pra maioria dos colecionadores, já que realmente quanto menor o Float, mais bonita ela fica. Então eu eliminei essa daqui da equação e sobravam apenas três. Uma com o Simple, uma com o Monese e a terceira com o Dorime, o colecionador gringo que eu tava conversando. Depois de adicionar ele na Steam e também seguir ele no Twitter e bater um bom papo pra tentar entender quanto que ele havia pagado pela faca e quanto que a faca valeria hoje, ele me disse que o preço já tinha aproximadamente dobrado desde que ele comprou há um pouco mais de dois meses atrás. Mas mesmo pagando o dobro do que ela tava custando há aproximadamente 70 dias, eu ainda tava achando que seria sim uma boa compra. Já que tanto o Simple quanto o Monese continuariam utilizando essa faca aí e foi anunciado recentemente um novo Major. Que na minha opinião, se ambos os proplayers estiverem usando essa faca no Major, ela vai dar mais uma decolada insana. Com isso eu até tive uma ideia de emprestar também a minha carambite quando acontecer esse Major pra algum proplayer brasileiro jogar e mostrar a faca pro mundo inteiro na esperança de que ela continue valorizando mais ainda do que eu já paguei. Mas, cara, essa carambite sempre foi assim meu sonho de consumo no CSGO e muitos anos depois eu comprei ela, né? Tive a coragem de desembolsar aí 60 mil dólares pra comprar essa faquinha aqui que hoje já tá custando aproximadamente 70 mil dólares. Mas voltando aqui para a Nomad, por que que me surgiu tanto interesse de pegar essa faca aqui pro meu inventário? Vou contar pra vocês já o fim da história, se eu consegui comprar ou não. Bom, vamos lá voltar um pouquinho atrás, tá? Alguns meses atrás o Zippel vendeu essa Skeleton aqui em específico pelo preço que ele tava pedindo de 100 mil dólares. Essa Skeleton é a 403, o melhor pattern para Skeleton Blue Jam do mundo. E o Metal Cat, que foi o colecionador que comprou essa skin aí, foi o mesmo cara que me vendeu a minha carambite. Então, como ele manjava bastante de preços de facas, eu coloquei na minha cabeça que essa faca aqui seria muito top, já que, pô, vale 100 mil dólares. Inclusive, mais uma faca dessa foi conseguida aí numa caixa, tá? Esse colecionador aqui gringo conseguiu uma com float 0.22. E aí eu pensei, bom, se a StatTrak deve custar uns 100 mil dólares, não a StatTrak talvez custe uns 70, 80. A princípio eu tava pensando em pegar uma dessa daqui sem StatTrak, que dentro do jogo é uma das facas mais insanas que eu já vi, sinceramente. E eu tava louco pra pegar essa Skeleton aqui, tá? Porém, aí eu comecei a ver notícias a respeito da valorização da Nomad Knife, ou o efeito Simple, como alguns estão chamando. Já que, aparentemente, pelo Simple tá usando muito essa faca aqui, a galera comprou adoidado, e, por exemplo, só a Nomad Fade aqui dobrou de preço em questão de dois meses. E foi aí que minha atenção passou da Skeleton para a Nomad, já que seria uma faca um pouco mais barata e uma faca que o Simple tava usando, o que faria ela continuar valorizando bastante. Ao mesmo tempo, também eu conheci o dono real dessa faca que tá emprestada pro Simple, que é um colecionador chinês. Eu já comprei saldo no buff com ele, já conversei um pouco aí com ele a respeito de investimentos, e ele tem a intenção de deixar as skins dele num bom tempo com os pro players, ele sempre faz isso pra que as skins valorizem. Então, na verdade, o culpado por tudo isso nem é o Simple, e sim esse cara aqui, que eu não tenho certeza se ele é da China ou do Japão, mas uma coisa eu tenho certeza, ele tem uma coleção insana de facas Blue Jams. E aí, vendo como que o preço de todas as outras Nomads estavam subindo absurdamente, eu tive que tentar comprar uma dessa pro meu inventário. Perguntei pra vocês o que vocês achavam, e todo mundo falou que a nota dessa faca aqui era 10 de 10, e eu também acho que essa faca aqui é insana. Descobri mais algumas coisas que me chamaram muito a atenção também dessa Nomad. Aparentemente, o playside dessa Nomad 577 é igual ao playside da Karambit 387, 387, a famosa faca mais cara do CSGO, que em Factory News só foi dropada uma vez, e estima-se que o preço dela é aproximadamente 2 milhões de dólares. Olhando assim de perto, eu realmente percebi algumas semelhanças entre a 387 e a Nomad 577, mas claro que a Karambit é Karambit, não tem como discutir essa daqui, é a skin mais cara provavelmente do CSGO. Então, continuando, conversei bastante com o dono, e ele me disse que o preço que ele queria era de aproximadamente 50 mil dólares em cash. Ele tinha me falado que tinha um colecionador disposto a pagar entre 50 e 60 mil dólares, mas não tinha nenhuma oferta concreta, mas depois de alguns dias ele acabou me falando que ele estava afim de vender rápido, e que ele já tinha uma oferta de 280 mil reais pronta, ele podia simplesmente aceitar. E foi então que eu decidi fazer uma oferta absurda pra comprar essa faca pro meu inventário, antes dos outros colecionadores decidirem aumentar o preço que eles estavam dispostos a pagar. Eu também pedi pra que ele me provasse realmente que ele tinha outras ofertas, e ele me mostrou uma print de uma trade offer que ele já tinha recebido, não me mostrou nada mais, eu pedi pra ele simplesmente deixar na confiança ali, que eu falei que eu confiava nele tranquilamente, seria uma oferta que ele estava quase aceitando, de itens mais dinheiro de um outro colecionador chamado Guzi. Eu percebi que os itens eram bons, tá ligado? Tinha ali o Aminovem, era de adesivo do Simple, itens bem líquidos, fáceis de ser vendidos. Ele tinha me falado que a oferta chegava em 360 mil yuans, o que dá quase 300 mil reais, mas eu já tinha a intenção de pagar 300 mil pela faca, e foi então que eu decidi agir. Eu fiz uma oferta que seria um pouco melhor do que essa oferta que ele tinha acabado de receber, 302 mil reais aproximadamente. Parte seria em dinheiro, e a outra parte seria skins. Uma das skins que eu ofereci pra ele é a minha Crimson Kimono Max Head, ele se interessou logo de cara, falou que gostou bastante da luva, e eu realmente já não estava nem afim mais da minha Crimson Kimono, vai embora, já tem essa luva azul aqui, e agora o foco é nas Blue Jams. Papo vai, papo vem, a negociação estava ficando muito interessante, eu falei pra ele que essa seria a minha melhor oferta possível, que eu não iria aumentar, já que 300 mil reais era o teto que eu queria gastar, e eu já tinha oferecido 302 mil. Mas aí, meus amigos, começou uma guerra de lances, porque o outro colecionador que tinha oferecido pra ele 357 mil yuan, pra não perder negócio, aumentou pra 370 mil, o que já foi pra 306 mil reais, e aí eu acho que o preço começou, sai um pouco do meu controle. Por um momento eu pensei em fazer loucura, pensei em oferecer mais, só que eu só iria dar continuidade a essa guerrinha de lances por essa faca, e ia acabar ficando cara demais essa história pra um dos dois lados, e eu não tava muito afim de entrar nessa guerra, e também entrar num compromisso que talvez eu poderia me arrepender depois, e sei lá, pode ser que a faca simplesmente continua nesse preço aí, e não suba mais. Então galera, sinto decepcionar vocês, mas não foi dessa vez que eu consegui comprar aqui a faca de diamante, a nômade, tem um formato muito louco, parece um diamante realmente, mas não foi dessa vez, não era pra ser, e tá tudo bem, eu acho que foi muito legal, porque de uma certa forma, eu percebi como que esses itens são desejados, assim como alguns NFTs, eu tava simplesmente pronto pra pagar 302 mil reais num item virtual, sem nem checar muito o histórico de quanto realmente deveria estar valendo, mas isso aqui me mostra que esses itens aqui, a galera realmente compra um pouco mais na emoção do que na razão às vezes, e não é algo que eu gosto de fazer, eu prefiro usar sempre a razão. Com esse acontecimento, eu já fui logo pra próxima skin que eu tô pensando em comprar, eu adicionei logo o dono da melhor Skeleton Case Harden de Blue Jam do mundo, esse cara aqui, o Betere, que não tem nada no inventário dele de valor, a não ser a faca Skeleton, que ele tá segurando no inventário dele há 79 dias, nunca passou no inventário de nenhuma outra pessoa, e ele é um colecionador da Finlândia, a gente tem alguns amigos na Steam em comum, ele conhece algumas pessoas do meio de skins, e agora a saga continua, pessoal, porque eu mudei o foco, eu voltei pra faca que realmente eu tava louco pra pegar, que é a Skeleton Case Harden de top 1 do mundo, provavelmente teria que ser uma oferta 100% em dinheiro, pra esse colecionador aceitar, e eu tô disposto sim a pagar o preço que ela vale, tamo no processo de negociação, não garanto pra vocês que eu vou comprar essa faca, porque a gente tá falando de algo perto de 100 mil dólares, e essa daqui foi a minha história aí, tentando comprar a segunda faca Blue Jam pro meu inventário, preços absurdos, como sempre, confere aí se você assistiu, esses dois vídeos estão aparecendo na tela, se não tiver visto, vai lá, continua assistindo meu conteúdo, deixa um like aí pra mim, e ativa o sininho de notificações, e a gente se vê no próximo vídeo, aqui no canal, um abraço, Falou!